Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e bora começar o nosso sábado Primeiro vídeo filmando com a nossa câmera E bora lá fazer o primeiro pedido, a Dulcinea também tá mandando mensagem Aí o Júnior vai ficar ali de olho no celular pra ver qual vai ser o pedido dela, né? São duas pizzas que eu vou preparar agora Uma americana e uma marguerita Hoje mais cedo, antes de começar a chover, porque eu acho que não sei agora com o microfone Se dá pra escutar que tá chovendo, né? Eu fui lá nos fundos, que é onde eu tenho meu manjericão E pensei, vou pegar um pouco de manjericão Porque tava começando a chover, aí eu falei pra eu não ter que vir aqui na hora que estiver chovendo, né? Mas eu fui teimosa, não peguei, daí agora eu tive que ir lá na chuva pra pegar o manjericão Mas tudo bem, me molhei um pouquinho, mas peguei Vou abrir aqui duas bordas tradicionais Essa câmera é legal que ela tem aquela função de seguir a gente e tal Só que colocando daquela forma de seguir Não tava pegando direito a mesa aqui na hora de abrir Eu tinha que me agachar muito pra ela seguir, porque ela acompanha a face Daí eu deixei ela parada hoje, quem sabe num próximo vídeo Sei lá, a gente vê como é que fica melhor, né? Porque a gente ainda tá se adaptando Mas vamos lá O forno já tá ligado há um tempinho Que agora acho que já são oito horas Já é oito horas, né? Daí eu deixei ele aquecendo, mas tá bem caquinho ali a chama Vocês vêem que a câmera pega todo o espaço agora, né? Pega até o comecinho ali da mesa E além do som, que vai mudar bastante Eu espero que o pessoal goste Porque já tinha várias pessoas falado pra colocar, né? O microfone, que ia ficar melhor o som E tem esse espelhinho que abafa os ruídos Aí fica parecendo o vídeo narrado Fica bem diferente Mas fica mais profissional O tripé a gente já tinha, né? A gente só acoplou ela no tripé mesmo Ela vem um tripé próprio Mas... Ele é pequenininho Hoje de pré-preparo não precisei fazer muita coisa Só fiz mais massa mesmo E a minha calabresa, se ela for acabando Eu tenho que cortar mais, mas já tenho preparado Bacon também Ah, é, eu ralei mussarela Mas só isso mesmo Não foi muita coisa não Molho eu já tinha pronto Eu fiz bastante, né? Até congelei um pouco Tá calor Tá chovendo, mas tá abafado Dá mais uma esticadinha aqui E bora lá fazer primeiro a nossa pizza americana 100 gramas de molho 200 gramas de presunto Sim, essa pizza é super recheada Vou pegar aqui dois ovos cozidos E eu gosto de trabalhar assim, né? Com ele ralado Mas tem gente que usa ele picado Ou cortado assim em fatias, né? Essa é uma das pizzas mais caras que a gente tem Porque ela vai bastante ingrediente E acaba encarecendo ainda mais Porque ela vai palmito e champignon Que é um pouquinho mais caro, né? Não tem muito pra onde correr Vou misturar aqui Vou colocar 100 gramas de champignon Que a gente compra aqueles potes, né? 100 gramas de palmito picadinho Pra pizza americana eu dou uma picada nele Eu não deixo ele tão grande, sabe? 200 gramas de calabresa Que eu vou espalhar bem aqui pela pizza E essa pizza fica saborosa, viu gente? Eu já comi A minha sogra, inclusive, gosta Desse sabor É bastante coisa misturada mesmo Mas é assim como a portuguesa também, né? E fica saborosa Eu gosto Não é a que eu peço, assim Quando eu quero fazer Eu gosto de frango, né? Eu gosto de quatro queijos Mas é uma pizza que tem seu valor, sim Seu valor é caro Não é caro, né? Tudo tem seu preço Vou pegar aqui 250 gramas de mussarela Ela vai um pouquinho menos de mussarela Por conta da quantidade mesmo de ingrediente Essa pizza fica bem pesada É uma das pizzas mais pesadas Que a gente tem, eu acho Pizza de brócolis também É bem pesada Ó, vou dar aquela apertadinha Nos ingredientes Pra não pular tudo Quando eu for bater ela, né? O pessoal tava me perguntando Se eu uso apresuntado Ou presunto da Perdigão Gente, eu tô usando presunto Eu já usei Apresuntado, tá? Inclusive, acho que o apresuntado Da Perdigão Às vezes é melhor Do que algumas marcas aí De presunto Mas, no momento A gente tá utilizando Presunto da Perdigão Aquele que vem Sem capa de gordura Vou colocar no forno E aí a gente já vai Montar a marguerita Prontinho Vou subir aqui O nosso Nossa chama Esse gás é o mesmo de ontem Que eu tava falando Que eu tinha que trocar E eu não troquei Então ele tá no final ali Mas ainda tô conseguindo assar Vamos ver agora Se eu ver que não vai dar mesmo Aí eu troco E eu não sei o que tá acontecendo Com o aplicativo da Ultragás Que eles não tão entregando gás Não, a gente já pediu um monte de vezes E não vem Tem que ir lá buscar mesmo Ou ligar Não sei Vou pegar aqui 300 gramas de moçarela Ah, o pessoal tinha me perguntado também Como que eu faço com o parmesão Pra não perder Porque ele é bem caro, né Eu ralo um pouco Não, na verdade Eu ralo a peça inteira, né E congelo Já ralado em pequenas porções E aí ele mantém No congelador Mais de três meses Se eu não me engano Três meses Alguma coisa assim Então, como eu uso bastante Nunca estraga E aí eu vou tirando Os pacotinhos, né Eu deixo com a data de validade Tudo E ele não estraga fácil Ele dura Acredito que uma semana Na geladeira tranquilamente Mas geralmente não fica tudo isso Porque eu uso, né Bastante Dá pra usar até congelado Não tem problema Porque ele derrete bem, né Na pizza É muito difícil ter perda Ter perda Perda, né Acho que é perda De queijo, assim Porque eu congelo mesmo Tomatinhos Ih, esse tomate Deu uma congelada, hein Ah não, não são todos, não Vou caprichar aqui Nas rodelas Porque tá pequeno As rodelas Estão pequenininhas Hoje eu achei Um pouco de tomate salada Mas Tava bem mais caro também Do que o tomate Eu acho que esse aqui É o italiano Mas eu prefiro Tomate salado, né Pra fazer Na pizza Ó Caprichei aqui No tomate E já vou Só esperar A americana Ficar pronta Eu já coloco Essa aqui no forno Pra assar Pessoal Vou tirar ela aqui Já tá bem assadinha Beleza Vou colocar a marguerita Tava ali escolhendo Meus manjericões Eles não estão muito grandes Não Mas o sabor É basicamente o mesmo Se é grande Se é pequeno Eu ainda tô me adaptando Um pouco aqui A câmera Então Até eu entender direitinho Como é que eu coloco ela Vou dar umas cabeçadas Mas eu aprendo Aqui ainda tá um pouco escuro Porque a gente sempre tá esquecendo De trocar a lâmpada Essa deu uma leve torradinha Aqui, né Mas é saborosa Tem gente que gosta de pizza A Glaucio, por exemplo Ela prefere assim Mais torradinha Ó Prontinha a pizza Nossa, na câmera Eu tô olhando aqui Parecendo que a pizza tá preta Mas não tá preta desse jeito não Enfim Pizza pronta Vou terminar aqui de Embalar Olha a nossa geladeira aí O Júnior que manja mais da câmera Porque ele que fez os primeiros testes E tal A gente até ficou mexendo ela Num pouco Mas eu ainda não Peguei as mães Ó Prontinha Vou guardar na bag Ó pessoal Já peguei aqui O nosso manjericão E já vou retirar A pizza aqui do forno Olha que belezinha Gente Não sei se vai pegar a fumacinha Porque a gente enxerga, né Mas a câmera é um pouco diferente Bastante tomate Seis azeitonas O orégano Eu gosto de colocar o orégano Antes do manjericão Tem pizzaria que na margarita Não coloca orégano Mas eu coloco os dois Minhas folhinhas de manjericão Não estão lá muito grandes Porque eu não ando podando Muito manjericão E se você não poda As folhas vão diminuindo Coitadinho Queria ligar de movimento Mas eu não sei ligar Fala oi pro pessoal aí Bom Prontinho Caprichada no manjericão Ó pessoal Tá pronta Pizza Já vou terminar aqui de embalar Bora fazer agora o pedido da Dulcinea Não vamos demorar muito Porque o Júnior foi entregar um pedido Que é aqui perto até E a Glaucia mandou mensagem Que vai vir Ela não veio ontem Por conta da chuva Mas hoje Ela está vindo Mesmo com a chuva E disse que está me trazendo focaccia 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 Eu acho que é focaccia que fala E bolo de fuga E bolo de fuga Pão de marco No meu Instagram Vai aparecer ela E vai aparecer ela Como eu ainda tenho requeijão E eu sei que a Dulcinea gosta da pizza de requeijão Eu vou mandar Daí mais pra frente A gente vai fazer promoção Só que aí vai ser Com requeijão bom Não esses requeijão mais baratos Vai ser tipo Com pelo menos um Scala Um Hebron Um que tiver com um preço legal Que dê pra fazer uma borda legal também E aí a gente põe no preço Põe na promoção Sai a pizza ao mesmo preço Mas com a borda grátis mesmo Boa parte dos nossos clientes Ainda pedem tradicional mesmo Sentir muita falta Muita falta Não tem muita gente Que vai sentir não Eu acho Ainda mais se pedir no dia Que vai ter a promoção Com o bom Essa pizza aqui gente Ela tem três sabores né Vão ser dois pedaços de atum Com mussarela Dois de americana E a metade da pizza Vai ser de calabresa E aí como que a gente cobra A gente cobra o valor médio Como a metade é do preço mais caro E metade é do preço mais barato A gente pega os dois Junta Divide por dois Dá um valor médio E aí a gente cobra assim Que é pra não dar confusão Antes a gente cobrava pelo valor mais alto Porque aqui na minha cidade é o comum Porque aqui na minha cidade é o comum Cobrar pelo valor mais alto Mas a gente parou de fazer isso Certo? Calabrezinha Dois pedaços de atum com mussarela Atum sólido que a gente usa Eu só dou uma soltada nele Pra espalhar melhor Um pouco de cebola Não muita, né? E aqui já vai mais cebola Mas ela não é aquela super amante de cebola Então não precisa catar a cebola não É só quantidade boa mesmo, normal E agora vamos fazer a americana Vou pegar aqui 50 gramas de presunto Tem lugar que a americana vai cebola A nossa não vai Já teve cliente que pediu pra pôr Daí a gente coloca sem custo adicional Nosso Oxi, esqueci o nome Ah, cogumelo E o palmito também Um pedaço grande de cogumelo Calabrezinha Eu já podia ter colocado o ovo Mas eu esqueci Então eu vou colocar em cima da calabresa mesmo Interfere um pouco? Um pouco, mas não muito O importante é ter, né? Vou pegar aqui nosso ovinho Tinha descascado ele ontem Ele tá pequeno Então eu vou colocar logo tudo Agora que a câmera é melhor, né? Daí ela ocupa bastante espaço Então eu tenho que tentar não gravar muito Porque senão eu tenho que ficar passando pro computador Bom, prontinha a pizza Agora bora levar pro forno Rapidinho O forno já está quente Só colocar pra assar Retirando aqui a pizza do forno Deixei ela bem assadinha Porque o pessoal lá prefere mais assadinha mesmo Do que Porque correu perigo, né? De ir cru E tá pronta a pizza da Dulcinea Vou esperar o Júnior chegar Pra me levar pra entrega, né? Agora é só terminar de embalar Bora fazer mais um pedido que saiu agora Já abri aqui uma borda tradicional Glaucia ainda não chegou A chuva tá dando uma amenizada Graças a Deus Porque Fica até ruim, né? Mesmo que ela Fique dentro do carro, né? Muita chuva Criou coragem pra vir nessa chuva Rapaz Aí saiu uma pizza Que é de uma menina Que assiste a gente também, gente É uma seguidora Clarissa Ela e mais uma Eu não sei Acho que é amiga dela Pediu uma pizza Meia, brócolis Dois Meia, quatro queijos Da outra vez Quem for entregar lá fui eu Hoje vai ser o Júnior Daí eu já tirei a massa Da Glaucia da geladeira, né? Pra Quando ela chegar É só eu Abrir rapidinho Agora porque eu achei Que ela já ia fazer o pedido Daí Eu ia usar até essa massa Que eu tinha aberto pra esse pedido Mas como não era ela Daí eu deixei quieto Jogar nosso salzinho Mussarela na metade da pizza 150 gramas Peguei certinho Parmesão e provolone Sou suspeita a falar pra mim Essa é da melhor pizza que tem E agora Catupiri 100 gramas desse lado de cá 150 gramas desse lado de cá O bacon já tá quase pronto Tô fazendo na airfryer E aí pessoal O que vocês estão achando Da nova qualidade do vídeo Comenta aí Pra gente saber Ó Prontinho Vou colocar no forno Depois eu mostro o resultado pra vocês Tirando a pizza aqui do forno Meia brócolis 2 Meia 4 queijos A glaucia acabou de chegar Aí o Júnior vai sair com essa pra entrega Vou fazer da glaucia Tem uma cliente ali mandando mensagem Vamos ver se ela vai concluir o pedido Bacon Eu tava cortando mais cebola Ainda bem porque metade da pizza da glaucia É Mais da metade na verdade Só dois pedaços que não vai cebola Orégano Alho frito E tá pronta Nossa pizza Meia brócolis Meia 4 queijos Bora fazer agora a pizza da glaucia Vão ser dois pedaços de brócolis Dois de atum Com bastante cebola E dois de cebola embaixo Mussarela, parmesão, provolone E depois finalizada com manjericão Uma vez Ela falou pra colocar manjericão Eu colhi o manjericão Separei e não coloquei E ela nem me falou nada Ela tá comendo aqui na frente de casa E não me falou Dois pedaços de atum com cebola Dois pedaços de atum com cebola Dois de brócolis É 150 gramas de brócolis, tá gente Os dois pedaços Cada pedaço vai 75 gramas Salzinho Novamente 75 gramas de mussarela Cebola aqui Cebola Bastante cebola Já vou pegar e já vou jogar a cebola aqui também Eu cortei mais cebola Mas dependendo do pedido Eu já tenho que cortar mais Mas já tá descascada Aí Prontinho Mussarela É, a Larissa A Larissa que pediu a pizza Ela vai vir retirar No final das contas Não sei porquê Mas vai A pizza dela já tá pronta Já era pra Acho que tá chegando lá Mas como ela vai vir retirar Já coloquei o parmesão Agora pro vovô Pronto Vou levar a pizza agora pro forno E aí depois eu mostro Como que ficou o resultado pra vocês Retirando aqui a pizza da Glaucia Ela gosta da pizza bem assadinha Então eu deixo até assar por mais tempo Sabe, no fogo mais baixinho Meu Deus Já volto, gente Voltei Sem muitos danos Essa pizza aqui deve ter ficado boa, hein Ó o alho frito aqui Bacon Ele não quis alho frito nessa dessa vez Que tem uma com cebola também Que ele colocava alho frito Azeitonas O orégano E o manjericão Eles eu sei que eles gostam de bastante manjericão Peguei tudo que eu tinha Prontinha a pizza da Glaucia Já vou levar lá pra ela Bora fazer mais um pedido aqui Vocês não sabem como é que são as coisas, né? A gente tinha um sabor no cardápio que não saia nunca Que era o sabor espanhola Que é presunto Palmito e mussarelo Daí A gente tirou do cardápio agora que a gente fez o cardápio novo, né? E a moça pediu É, a gente vai fazer, né? Claro Mas a gente não tinha, não Mais no cardápio Que doideira Ah, hoje tá sendo um dia tranquilo, né? Mas tá saindo Depois que começou a sair, não parou Por muito tempo, não Ontem saiu dez Foi bom porque foi seis em um pedido Dois em outro Uma e um Ontem vendemos dez pizzas E um guaraná Já vou colocar aqui na pá Ficou bom o jeito que eu coloquei aí? Acho que ficou, né? Tô aprendendo ainda a mexer na câmera Depois eu vou ver se eu coloco no método Que acompanha a gente Pra eu mostrar pra vocês Eu achei tão engraçado Ontem quando eu tava fazendo o teste Fiquei até Nossa Que tecnologia, não? Tipo, chega uma hora que ela não segue mais Acho que é Ela não é 360, sabe? Não sei se é 180 Não chega a dar a volta completa Mas ela vira bem Pra fazer vlog Tá da hora Só que consome uma memória danada A gente comprou um cartão de memória Que tem que ter cartão de memória, né? De 32 gigas Não dá pra muito tempo, não Ó, agora Nem sei quantos minutos tem Acho que seis minutos só pra eu gravar Então vamos rápido Vamos como se tivesse Dez pizzas pra eu fazer Ai, meu dedinho Mentira, não doeu não Tô só zoando, meu Bora Vou colocar o molho Já vou colocar nas duas Tava vendo um vídeo de um cara na pizzaria Que ele tem Que ele tem Forno elétrico A gás e a lenha Que ele ensina, sabe? Deixa eu ver Não tá pegando aqui Essa peça Aí 150 gramas De presunto 80 gramas De palmito Amanhã tem café com culto Na minha igreja E você está convidado Aquela casa Muito legal lá Ô, Júnior Eu esqueci qual pizza Que é com o pau Acho que é a brócolis É, frango e toscana Essa aqui é a de brócolis Brócolis 2 Que é brócolis com requeijão, né? Ou catupiry Que a gente chama catupiry Igual fala cotonete, né? Hastes flexíveis Ninguém fala que quer uma haste flexível Com ponta de algodão Todo mundo fala que quer um cotonete Que nem bandeja Tem gente que chama leite condensado De leite moça Até hoje Hoje em dia já tem tantas marcas, né? Que são boas também Eu mesma gosto de usar o Italaque Mesmo semidesnatado Eu acho ele bom Eu gosto Piracanjuba também é bom Já usei o Itambé de lata Mas eu nem lembro Eu acho que eu gostava E ele já não era barato, não Hoje em dia é difícil de achar Só acha aquelas latas grandonas, sabe? Pronto Vou colocar essa no forno E vou rechear agora Opa Meia frango, meia toscana Esse frango foi o que eu fiz Antes Que ele ficou bem amarelão Laranjão, na verdade, né? O que eu fiz dessa vez Já consegui controlar um pouquinho mais Mais o colorau Que eu coloco o molho Mas eu coloco o colorau também, né? Que eu não gosto daquele frango branquelo, não Tem uma pizzaria que é Quando eu fui a primeira vez, né? Fazer pizza Que foi um amigo do Júnior, né? Que deixou a gente Ver lá como é que ele fazia e tal A gente foi dois dias na pizzaria A gente mais viu Mas a gente aprendeu um pouco Eu peguei a mão na massa um pouquinho Ele só cozinhava o frango com sal Ele não colocava tempero nenhum no frango Eu estranhei bastante Não é que ficava ruim Mas você sentia falta, sabe? De alguma coisinha De um temperinho E aí uma vez eu vi reclamação Da pizzaria dele no iFood Justamente Sobre isso Caiu meu negócio Sobre o frango Ser sem tempero Mas ele gostava de fazer desse jeito Não tem jeito, não A Glaucia já está saboreando a pizza dela A pizza nossa já ficou pronta aqui A outra ficando pronta Eu já levo essa pra entrega Certo? Gravação aqui, gente Eu falei que eu levaria pra entrega Mas não é pra entrega, né? É levar pro forno Leva essa pro forno Depois que a outra estiver pronta Certo? Agora sim, certo Hoje eu tô que tô Retirei a pizza do forno Cortar rapidinho aqui Colocar bacon Tá acabando minha memória, gente Tem que descarregar o celular No computador Daí não dá tempo Tem que terminar pelo menos Esse despedido, né? Nossa, acho que o Júnior colocou muito bacon aqui Esse bacon tá bem levinho Ó Prontinha a pizza Agora o Júnior já vai Só esperar essa ficar pronta Já leva pra entrega Gente, olha aqui A Glaucia me trouxe bolo E focate Olha esse bolo, gente É aquele bolo de fubá cremoso Sabe? Eu amo Amo, amo, amo Quando eu faço Eu até posto E olha a focate Eu nunca comi Vai ser a primeira vez Que eu vou comer E eu tô muito feliz De ela ter trazido pra mim Uma grávida feliz, gente Comendo Claro Com certeza Tava terminando aqui De comer um pedaço de bolo Que a Glaucia trouxe Nossa, ficou muito bom Eu amo bolo de fubá cremoso Já até fiz pra levar na igreja No culto O pessoal lá gosta bastante também Desliguei o forno agora um pouquinho Porque não saiu nenhum pedido Por enquanto Prontinha a pizza, pessoal Olha que maravilha Agora o Júnior já vai levar pra entrega E eu vou ver se eu já passo esses vídeos Pro computador, né? Pra eu poder continuar gravando Ó, pessoal Vou fazer um pedido agora O Júnior tá segurando a câmera E depois eu vou colocar no modo que acompanha Pra gente Pra vocês verem, né? Como que funciona Vou fazer uma aqui Que ela é borda de mussarela Tô aqui com 200 gramas de mussarela, tá? E vou colocar aqui pra fazer a borda Vai ficar uma borda bem recheada Olha o vigia passando Acho que não vai dar pra ouvir agora Que o microfone fica Aqui grudadinho em mim Começar a fechar Eu sempre empurro o recheio com um dedo E fecho com o outro Vem pra cá Por aqui, ó Vou mostrar Aí fica bem gordinha a mesa Mas aí você empurra com um dedo E fecha com o outro É um broto na borda É 200 gramas de mussarela O pessoal sempre pergunta Quanto que a gente cobra nessa borda aqui A gente tá cobrando 12 reais, tá? Fechei bem E agora eu vou rechear ela Meia calabresa com cebola Meia portuguesa Aí eu tenho que pegar ali o A ervilha Liga aí Eu tenho que acompanhar Ou já tá Foi ali, ó Presta atenção O Júnior não vai se mexer Ele vai continuar Vou pegar aqui a nossa ervilha Nosso molho Eu descongelei uma quantidade de molho Deixei Uma quantidade descongelando mais Só que essa aqui é a que já tava descongelada Pra eu usar hoje, né? E ó Deu na casca Provavelmente, não sei Agora já é 11 e pouca, né? Não sei se vai sair mais 150 gramas De É Oxe, presunto Tá certo Nossa ervilha Fresca congelada Um ovo Pessoal que gosta daqueles ASMR Que vai ficar Feliz com o áudio agora Pessoal que eu escuto pra dormir A não ser que eu gritar, né? Daí não vai ser muito confortável Cebolinha Vou colocar aqui 250 de calabresa Sim, gente Aumentamos a quantidade da calabresa Fica uma pizza bem recheada mesmo Já era bem recheada Agora ficou mais ainda Ainda mais com a borda Que é a borda de moçarela Ela ocupa um pouco mais de espaço Olha como é que ela ficou bem recheada Não é mesmo, Júnior? Dê o seu comentário Não Vou pegar aqui 150 gramas de moçarela Completar aqui a calabresa com cebola Prontinho Agora Bora levar pro forno Agora é só esperar assar Ó, pessoal Já vou tirar a pizza aqui Já vou avisar que a pizza tá cheia de bolinhas E geralmente a borda de moçarela Ela dá bolha mesmo Principalmente se for com massa Mais fermentada, né? Se for com massa nova A chance de dar bolha é menor Aí eu aço ela Com o fogo mais baixo E tá pronto Nossa pizza meia calabresa Meia portuguesa Com borda de moçarela Ó, pessoal Vou fazer uma pizza agora Que é pro Márcio Nosso seguidor Última pizza do dia Ainda não fiz as contas De quantas pizzas saíram hoje Porque eu não contei as massas Que tem ali na geladeira Mas hoje não saiu Mas hoje não saiu nenhum broto Só pizza mesmo Daí ele pediu agora Uma pizza com seis pedaços salgados Dois doces Nossa, minha geladeira nova Tá fazendo barulho estranho Eu, hein? Então vou dividir aqui Onde vai ser os dois pedaços doces Nossa, hoje eu ganhei Massagem de graça A amiga da minha cunhada Minha cunhada, ela faz unha, né? Ela é manicure Tá fazendo, acho que é curso De massagista Ou ela já trabalhava de massagista Não tenho certeza Daí ela tava lá Tipo pra mostrar o serviço dela Daí eu fiz Massagem, acho que é quick Você Senta lá numa cadeira Diferente E faz a massagem Bom, hein? Acho que eu precisava De uma dessas Umas três vezes por dia Descongelei um pouco mais de molho Porque ele gosta da pizza Com bastante molho Ia dar certinho Se não fosse Opa Ser com bastante molho Mas como é Deixa eu tirar aqui o molho Que varou Nossa, eu tenho que lavar meus aventais E eu tô pra comprar avental novo Só que não tá sobrando muito dinheiro Mas eu vou comprar Porque Se esaventar o meu aqui Já deu o que tinha que dar Vamos lá Três pedaços de portuguesa E três de calabresa Eu achei que não ia sair mais nada E saiu, olha Eles vão vir retirar Não vai ter que entregar, não O Júnior chegou aqui em casa Escutando a música A Volta do Boêmio Acho que é Aguinaldo Raiol Não sei Aguinaldo alguma coisa Eu só escuto Eu só conheço duas pessoas Que escutam essa música Meu pai e o Júnior Quando eu escutei o Júnior Ouvindo essa música Eu falei Meu Deus Tô namorando com meu pai Estranhei, estranhei Porque eu não conhecia ninguém Que ouvia essa música Ninguém Só meu pai Falei Oxi O Júnior é bem eclético Ele escuta vários tipos de música Uma hora tá escutando rap Outro é sertanejo raiz Meu hein A geladeira tá fazendo Um barulho estranho Vou pegar aqui Calabresa Tive que cortar a cebola Descongelar Presunto Descascar ovo Nada tava feito mais Porque final da noite É assim mesmo Vai acabando as coisas Antes eu ficava falando Com as pessoas Quanto vocês acham Que custou a pizza Mas agora O nosso cardápio Tá lá no Instagram Pra todo mundo ver Então não Perdeu um pouco a graça Mas é bom também Que aí o pessoal Não precisa ficar Mandando mensagem Pra ficar sabendo Porque querendo ou não Às vezes o pessoal Manda mensagem No número da pizzaria Mas é meio complicado Porque eu gosto mais De deixar o número da pizzaria Pro pessoal fazer pedido E tal Contato maior Que eu tenho com o pessoal É aqui pelo Youtube E pelo Insta De preferência Ó Porque querendo ou não Aquilo lá É a ferramenta Que a gente usa No trabalho Prontinho Vou passar aqui Um pouco de farinha No fundo Que eu tô Cansada já De grudar a pizza Na hora que eu vou colocar Então vamos ser rápidos E eu coloquei muito Muito creme de leite Mas acho que vai soltar sim Ó Soltinha Agora Vou levar pro forno Meu forno tá quente já Vão ser dois pedaços De brigadeiro com morango Já vou fechar aqui E agora é só esperar assar Bora finalizar aqui A pizza dele Tá bem assadinho Ó Crocância Vou jogar aqui O orégano Pra não cair Na pizza doce Azeitonas Aqui eu tenho Metade daquele brigadeiro Que a gente colocou Né Num potinho Acho que dá 135 gramas Mais ou menos Jogar ele todinho aqui Ele pediu de brigadeiro Com morango O brigadeiro Ele é facinho De descongelar E dá pra pegar O tanto que a gente quer Agora que eu descobri isso Na verdade Que antes eu não sabia Porque ele congelado Ele não é super duro Sabe Daí eu só coloquei Num potinho Pra esquentar Aí ó Nossos moranguinhos Já higienizados Que eu deixo Com papel toalha Pra eles ficarem Sequinhos Acho que ele acabou De chegar aqui Pra me retirar Deixa só eu Finalizar aqui Eu já levo pra ele Como vocês puderam ver Eu corto o morango Em três Eu primeiro corto assim Depois eu corto no meio Daí rende legal O morango E fica bom na pizza O Márcio Acho que foi um dos primeiros Clientes seguidores Nosso Que a gente teve aqui Se não o primeiro Não tenho certeza Ó Prontinha Tá pronta a pizza do Márcio Olha que beleza Gente Eu tô achando a iluminação Meio estranha Aqui ó Fica melhor Não fica? Dá pra ver melhor Prontinha a pizza Agora eu já vou Mandar Levar lá pra eles Na verdade Que eles vieram retirar E é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o like Não esqueça que a nossa rifa Ainda está no ar Por apenas 1,99 Você já pode estar concorrendo A nossa forniceira E é só entrar no link Que tá aí embaixo E é bem facinho De comprar o seu bilhete Se você tem vontade De adquirir um forno paulistano Assim como o nosso Entra em contato com o Caio Ou com o Matheus O número dele está aí embaixo Na descrição E da pá também Que o Paulo Que fez a pá E mandou pra gente Aqui do nosso canal Ele faz essas pás Artesanal E ele faz por encomenda Então se você tiver vontade De adquirir uma como essa É só mandar mensagem pra ele O contato dele também Tá aí embaixo Na descrição Não esquece de se inscrever No canal Se você ainda não é inscrito E ativar o sininho De as notificações Até o próximo vídeo Gente Muito obrigada Por ter assistido até aqui Tchau